1ª Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 4, os falsos profetas. 2ª Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 3ª Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 4ª Filhinhos, sois de Deus, e já os tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 5ª Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 5ª Do mundo é o Espírito do erro. Ihre palavra por chat a Deus. 5ª Do mundo é o Espírito do erro. 2ª Do mundo é o Espírito do erro.